Já pensou em apostar no empreendedorismo tecnológico? Em 2014, Márcio, Alex e Eduardo, hoje sócios da Rubiã Extratos, disseram sim. Mas a empresa que desenvolve e produz extratos vegetais a partir de sementes de rocum e de maracujá por meio de processos sustentáveis e inovadores, ainda não existia. O que eles tinham na mão era uma patente da Unicamp, a vontade de conectar pesquisas ao mercado e o desafio. Sim, o desafio Unicamp de inovação tecnológica, competição anual de modelos de negócios promovida pela Inova Unicamp. A equipe, formada por eles e por colegas de diversas áreas, foi finalista. Foi extremamente enriquecedor, porque além de poder aplicar todo o conhecimento da minha área, que era de administração, poder realmente entender como funcionava desenvolver uma empresa, estruturar uma empresa e utilizando uma tecnologia que tinha um potencial muito grande de chegar ao mercado. Após mudanças estratégicas e adequações, a empresa iniciou suas atividades em 2015 na incubadora da Unicamp. com foco em nutracêuticos e cosméticos. Eduardo Aledo foi mentor empresarial da equipe na época e resolveu apostar na startup com o apoio da Unicamp. Foi realmente muito interessante poder aplicar o meu conhecimento nessa mentoria junto com os alunos e daí começou realmente toda uma discussão que existia uma grande chance de se formar uma empresa. A Unicamp deu completo apoio para a empresa, não só no sistema de treinamento, no processo de concepção da empresa, todas as iniciativas e exposição também para o mercado, não só no mercado dos produtos que serão vendidos, mas também no mercado de investidores. Márcio conta o que mudou de lá para cá e comemora as perspectivas de crescimento da empresa. Depois do desafio Unicamp, a gente procurou aperfeiçoar as tecnologias, a gente buscou avançar mais etapas. A tecnologia nos dá um produto bruto e a gente, através de projetos FAPESP, procura desenvolver mais esse processo. E a gente já está na etapa de conseguir procurar investidores, a gente já está conversando com alguns para realmente montar a planta produtiva aqui no Brasil. Esse exemplo bem sucedido é para dizer que chegou a sua chance de aprender mais sobre modelos de negócios, ampliar rede de contatos e ganhar prêmios, a partir de ideias para inserção de patentes da Unicamp no mercado. Milton Mori, diretor executivo da Innova, reforça o convite e destaca a presença internacional de Domênico Greco em um dos workshops para os participantes. Uma pessoa que, na realidade, tem uma bagagem de conhecimento muito grande. Na Itália, ele apareceu o nome dele porque ele criou empresas, também acelerou essas empresas. Essas empresas estão agora tendo benefícios e são empresas rentáveis. Nós recomendamos e incentivamos ter, por exemplo, uma pessoa de administração, uma pessoa da produção e também a pessoa que está ligada com a patente, que é importante. As inscrições para o Desafio Unicamp 2017 estão abertas. A competição é nacional e podem participar alunos de graduação, pós-graduação e demais interessados em empreendedorismo e inovação no Brasil. Legenda Adriana Zanotto